Alô amigos de Santa Bárbara do Monte Verde Aqui quem fala é o Teodoro do Teodoro e Sampaio 21 de Julho tem Teodoro e Sampaio E a banda Paixão Proibida Aí é em Santa Bárbara do Monte Verde Na grande festa O show do Teodoro e Sampaio 21 de Julho, Santa Bárbara do Monte Verde Nosso abraço, nosso carinho A gente se vê por lá A gente se vê por lá